Esse é o DJ Uti, vê se não confunde, tá bom? E o tempo passa no meu Rolex, se eu fuma não te ouze Um atrás do outro só pra tentar relaxar, ponto 40 no coldre Mano, vê se ouve, não atravessa o caminho, quer pra você não se atrasar Tem quatro beat na Rover, ela desce o roller Busquei um do verde que é pra nós poder fumar, nós inventa e cê faz cover Mano, é game over, tô muito avançado, difícil de me alcançar Busquei caro por meus bro, busco dois por um pra nós fumar depois do show Geral de foguete que hoje eu dpt no golfe, né? Mas não pega nada que cê é pouco pra mim E ela liga as amigas pra perguntar quem eu sou Neguinho abusado, maloqueiro e estiloso Maluca ciente de que tem fia no jogo Pode pular alto, mas cê é pouco pra mim Nós é malandro, dou treinado e tá focado no gym Pela família e todos eles que correram por mim Pode falar o que quiser, eu não ligo quase é polvinho Gravo e bate, ela dança, não blow, ela é queen Sua cara não disfarça, o que cê quer de mim? Meia hora que eu viajo na brisa desse queen Relembrando dos irmãos que já não tão mais por aqui E o tempo passa no meu Rolex, eu fumo é não te ouzo Um atrás do outro só pra tentar relaxar, ponto 40 no coldre Mas não vê se ouve, na travessa do caminho Eu quero pra cê não se atrasar Tem quatro beat na rover, ela desce slowly Busquei um do verde que é pra nós poder fumar Nós invente, cê faz cover Mano, é game over Tô muito avançado, difícil de me alcançar Esse é o DJ Ute, vê se não confunde, tá bom? Tchau 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 Tchau